E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Já vamos aqui vendo esse mercado começando a melhorar e já estamos aqui de olho em boas oportunidades para todos os amigos aqui do canal Ações e Moedas. Eu sou o Anderson Oliveira e já vamos falar para vocês aqui a respeito da Ethereum Classic que vem fazendo movimento expressivo no mercado. Você vai ter também parte gráfica, rompimento e agora esta movimentação que está chamando a atenção de muitos amigos que já estão entrando em contato para saber mais a respeito de quais são as suas partes de projeções. Já pegando para vocês também aqui uma matéria onde vem falando a respeito da Ethereum Classic que volta ao top 20 após 60% de rali. Então foi bem legal esta movimentação de correção para algumas pessoas que estavam atentas estudando as possibilidades que o mercado vem nos trazendo diariamente para uns desesperos, para outros oportunidades que logo mais já podem ser aí rentabilizadas em sua carteira. Nesta matéria você pode observar que de acordo com os dados da CoinMarketCap, o Ethereum Classic voltou a entrar no top 20 após um rali nas últimas semanas. Então o Ethereum Classic, o ETC, atualmente é o 18º maior criptomoeda com uma capitalização de mercado de 5,77 bilhões. No momento desta publicação, o ETC estava mudando de mãos por US$ 42,85, um aumento de 27,59% nas últimas horas e um total de 60% desde a semana passada. Então uma evolução bem legal junto a essa cotação da Ethereum Classic. É uma criptomoeda com um ticket um pouquinho mais alto, mas não tão astronômico e você pode estar aí observando, estudando e também buscando as melhores formas de rentabilizar a sua carteira. Vocês sabem, claro, não recomendamos de forma alguma a compra ou venda, mas vamos passar para vocês diariamente boa informação de criptomoedas que estão em bom posicionamento junto ao mercado. E você, já é inscrito junto ao canal Ações e Moedas? Aproveite e inscreva-se agora diariamente. Vou passar conteúdo para que você estude sempre, observando as melhorias que o mercado também pode trazer para você. você não compre uma criptomoeda no Oba-Oba e nem mesmo sem saber a sua utilidade, que é o mais interessante para nós. Aqui você tem, então, a parte do CoinMarketcape, que já vamos detalhar toda esta movimentação. Cotação, ranqueamento, no momento, está aqui em número 19. Você tem aqui um candle positivo em 20,25%. Cotação, então, 40 dólares e 93 centos. Olha o volume, 48,67% nessas 24 horas. Então, o pessoal já está observando a tendência de algumas criptomoedas que já estão mostrando a sua melhora. você tem aqui, ó, parte da Binance, então, movimentação, que em vídeos anteriores falamos para vocês toda a sua parte de correção veio a 12 dólares e 47 centos. Observação, topinho anterior, que estava aqui na casa de 25 dólares e 40 centos. Então, a movimentação veio e rapidamente, com o seu rompimento, um prazo lateralizado de 6 dias e agora, então, esse pump muito forte. Então, é legal que você estude um pouco mais observando toda aquela parte de candles. Vou deixar abaixo, aqui nos comentários, um vídeo focado em candles para que você estude, assista ele rapidamente e tenha observações quando você observar parte de candles. como estamos observando agora aqui, novamente, já saiba o que você pode estar fazendo e estudando. Então, amigos, obrigado pela parte de vocês. Logo mais voltaremos.